Olá, colega pediatra, meu nome é Salmo Raskin, eu sou o presidente do Departamento Científico de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu venho convidá-lo para participar do Congresso Brasileiro que teremos em Porto Alegre em outubro, porque a programação está simplesmente imperdível. Da área de genética, nós vamos abordar o tema de como o pediatra deve fazer o atendimento de um recém-nascido com anomalias congênitas. É um tema que todos nós vivemos todos os dias e temos dificuldade. A área de genética é cada vez mais importante dentro da morbidade e da mortalidade na pediatria. 4% das crianças têm anomalias congênitas. Venha conosco discutir esses temas em Porto Alegre, neste momento imperdível para atualização em pediatria e genética. Aguardo vocês em outubro. Alegre em pediatria e genética. Alegre em pediatria e genética. Alegre em pediatria e genética.